Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Kaskong e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês como colocar legendas em vídeos que não tem voz, que ninguém fala, que tipo de vídeos que pode ser esse, pode ser vídeos que você colocou em slideshow por exemplo que só tem fotos mas você quer legendar, quer escrever alguma coisa, alguma mensagem que você não colocou no vídeo ou um vídeo tutorial que eu vou utilizar como exemplo nesse vídeo para a gente legendar tá, e se você quer legendar em inglês eu sugiro que assista esse vídeo até o final porque depois que eu tiver feito a legenda em português vou mostrar para vocês como passar ela para inglês, beleza, daí em inglês um público de outro país por exemplo que for assistir o teu vídeo as legendas vão estar disponíveis em inglês para elas verem, não só em inglês mas como em espanhol e outras línguas também, tá, então vamos lá, eu estou aqui na minha página de vídeos, tá, eu vou clicar aqui primeiro vou ver qual vídeo que eu quero colocar legenda, tá, então no meu caso vai ser o primeiro aqui ó, então vou aqui nessa flechinha aqui ó e vou aqui em legenda CC, simples assim, tá, aqui vai mostrar a opção para eu criar as legendas, então aqui é adicionar legendas ou CC a princípio vai ser em português, lembrando que depois eu vou mostrar como traduzir as legendas, beleza, nesse vídeo ainda, então se você quer apenas aprender como traduzir eu sugiro que avance o vídeo então aqui a gente tem opções ativas aqui ó, tem o enviar arquivo e criar novas legendas ou legendas ocultas, tá, tem mais duas opções aqui, porém essas duas opções estão desativadas para este vídeo, tá, no seu caso pode estar ativado aí, então aqui tem enviar arquivo e criar novas legendas a gente vai em criar novas legendas, tá, beleza, agora aqui eu tenho um campo aqui onde eu vou começar a digitar as minhas legendas então vamos lá, aí eu vou dar um play no vídeo, para eu saber qual é o lugar ali que eu vou, aqui eu vou dar um pause vou colocar aqui ó, primeiro abra o YouTube Studios, que é um tutorial que eu mostro, é como colocar miniaturas de vídeo, tá, só que eu não falo nada eu apenas mostro ali no celular, então vou colocar aqui primeiro, abra o YouTube, opa, YouTube Studio, beleza caso não tenha o link para download, está na descrição esse aqui é um pouquinho antes, eu tinha que clicar no mais aqui espera aí, vamos voltar aqui, ou vamos arrastar ele, né, na verdade, dá para arrastar que fica a mesma coisa vamos arrastar aqui ó, as legendas, conforme vocês podem ver aí ó, vocês podem arrastar ela então vamos colocar aqui, antes, aí ó, agora deu certinho agora se eu der um play aqui, ele vai, primeiro abra o YouTube Studio, tá, se não tiver faço download, depois, beleza, aqui ó, para facilitar para vocês a barra de espaço ele dá um pause no vídeo, para vocês começarem a digitar aqui, agora clique nos três tracinhos no canto superior de esquerdo, né, esquerdo do vídeo agora clique nos três tracinhos no canto superior esquerdo do vídeo, beleza vamos colocar mais aqui agora, porque eu quero aqui, lembrando pessoal se tiver no lugar errado, você pode clicar e arrastar aqui ó, tá aí você posiciona ele de acordo aqui com o vídeo de vocês, beleza eu posso até inclusive fazer isso aqui também ó, para deixar ele exibir por mais tempo, beleza ali ó, fica exibido por mais tempo vamos escrever de novo aqui, agora selecione o vídeo que você quer trocar a miniatura, agora selecione o vídeo, é, qual, o vídeo qual você quer trocar a capa ou miniatura, ou miniatura, beleza beleza, tá, vamos adicionar aqui, beleza, tá, vamos adicionar aqui, vamos ver, clicar um pouquinho aqui para a esquerda agora selecione o vídeo, agora selecione o vídeo, beleza, beleza, agora vou fazer o resto pessoal, vou dar um pause no vídeo para não ficar muito extenso, então essa partezinha aqui vocês já devem ter pegado, dá um pause aqui no vídeo beleza, beleza pessoal, acabei de terminar as legendas aqui ó, então aqui vocês tem que ficar esperto, é, às vezes acontece algum de ficar algum campo em branco aqui ó, vocês vêm aqui em excluir, caso fique outra coisa que vocês tem que ficar esperto é com o tempo da legenda aqui ó, se vocês deixarem, é, esse campinho aqui é muito curto, ela pode aparecer e já sumir e não dá tempo do, do usuário ler, então é importante vocês, é, ajeitarem o tempo dela aqui ó, fazendo esse movimento aqui, tá no mais é só isso, tá, agora o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que publicar ela, vou clicar aqui em publicar, vou clicar em publicar aqui beleza, ele já apareceu aqui ó, português, vamos ver agora se ele vai aparecer ali, vamos dar um play aqui, não sei se ele vai aparecer aqui ou eu tenho que ir para o YouTube para ela aparecer, vamos descobrir agora, vamos lá, vamos ver se vai aparecer, acho que eu vou ter que ir para o YouTube para ele poder, legendas desativadas, deixa eu colocar aqui, português, tá, repare que ele está aparecendo aqui agora vamos visualizar direto no YouTube para ver, beleza pessoal, ele está aparecendo aqui sim ó, vamos dar uma adiantada aqui para ver, repare aqui ó, está aqui a legenda, inclusive a gente pode até arrastar aqui, colocar a legenda para o lugar que a gente quer você pode fazer isso em qualquer vídeo ó, muita gente não sabe disso, opa, apareceu outro aqui, então está aqui ó certinho, certinho, agora a gente vai traduzir ela para o inglês, então vamos lá, aí eu já voltei aqui na página, vou clicar aqui ó em português, eu vou clicar em ações pessoal, olha só, vou clicar em ações e vou clicar em fazer o download aqui ó formato original, VTT, SRT, então a gente vai fazer o download em SRT, então vamos lá, cliquei aqui, ele vai colocar aqui ó, captions, SRT e vamos salvar aqui na temp, na pasta temp para ficar mais fácil aqui, está aqui na pasta temp beleza, está aqui, vamos abrir ele aí com bloco de notas abrindo com bloco de notas, ele vai mais aplicativos, bloco de notas ele vai aparecer assim ó, o que eu vou fazer? agora eu vou pegar isso aqui ó, eu vou jogar no tradutor do Google e eu posso traduzir para qual linguagem que eu quiser entendeu? aí você pode é... ter um público internacional entendendo o seu vídeo porque está legendado, vou colocar aqui português para vocês verem português tá, inglês reparem aqui que ele já traduziu, agora vou fazer algumas é... dar uma olhada aqui para ver se ele traduziu corretamente, porque o Google tradutor às vezes ele dá umas falhas, tá? aí já voltamos beleza pessoal, olha uma coisa que eu percebi aqui, é que o tradutor do Google, ele coloca espaços aqui ó, entre os zeros aqui ó, reparem aqui que aqui não tem espaço ó, não tem espaço nenhum e aqui ele acaba colocando espaço, a gente tem que corrigir isso antes de enviar as legendas para o YouTube, tá? senão vai dar problema, então vamos fazer isso agora aqui, deixa eu copiar aqui tá, vou abrir o bloco de notas aqui que eu acabei de abrir ele ó tá com a... as legendas em português ainda e vou dar um CTRL V aqui para ele passar para o inglês e vou ter que corrigir essa barra de espaço aqui ó tá vendo que tem uns espacinhos aqui ó, vou ter que corrigir tudo isso ó tem que fazer um por um para poder corrigir, então vou dar outro pause aqui beleza 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 pessoal, já fiz as devidas alterações aqui ó, lembrando que vocês não podem esquecer de salvar tá, antes de sair tá, vocês vão clicar em sair aqui, ele vai pedir ó, deseja salvar as alterações em tempcaptions.srt salvar não esqueça, porque senão a alteração não vai ter efeito, beleza? agora a gente já tem aqui ó, as legendas, tá? vamos abrir ela aqui já temos as legendas em inglês agora o que que a gente vai fazer? agora a gente vai voltar lá no vídeo de novo deixa eu voltar aqui é... vai voltar no vídeo e vamos clicar aqui em legendas, deixa eu ver aqui vamos clicar em legendas, beleza beleza? e agora o que a gente vai fazer? a gente vai adicionar novas legendas, tá? ou CC, novamente beleza escolha no meu caso agora eu vou escolher em inglês, porque agora as legendas são em inglês, né? vou clicar aqui ele vai abrir novamente aqui as opções agora reparem que eu tenho aqui ó, enviar arquivo, transcrever e sincronizar automaticamente, criar novas legendas ou legendas ocultas agora eu vou em enviar arquivo, por que enviar arquivo? porque eu já baixei a legenda, fiz as alterações, tá? passei para o inglês eu já tenho a legenda no meu computador agora, entendeu? então é aqui que eu vou ter que ir agora então vamos clicar aqui em enviar arquivo beleza, ó envia uma transcrição de texto ou um arquivo de legendas com marcação de tempo que é o nosso caso, é um arquivo de legendas com marcação de tempo, tá? por isso que é CRT lá aí aqui ó, tem transcrição e arquivo de legendas, tá? então a gente vai em arquivo de legendas transcrição era somente se tivesse o bloco de notas só com o que está sendo dito no vídeo, entendeu? só que como o nosso vídeo ele não, ninguém diz nada, então nesse caso não tem como tá? então a gente tem que ir aqui nessa opção aqui ó aí eu vou em escolher arquivo, ó escolher arquivo e vou localizar aqui, só vem na pasta tempo vou localizar o arquivo na pasta tempo e vou clicar em abrir o que ele vai fazer? ele vai enviar para o YouTube vou clicar aqui em enviar, ó formato de arquivo de legenda desconhecido então ali na, nos zeros ali, deve ter ficado algum espaço algum espaço aqui que eu não tirei, então vamos dar uma outra revisada aqui ó vou dar outro pause para não demorar muito o vídeo e já já voltamos olha só pessoal, como é incrível aqui ó eu descobri que aqui na tradução a flechinha, ele tem dois risquinhos ó e aqui ele tem um só então não deu trabalho para descobrir, viu? que isso era a causa do problema quer dizer, eu não sei se é essa causa, o que eu vou fazer? vou colocar aqui em todas elas vou colocar mais um risquinho nesse caso dá para a gente até ser um pouco mais rápido que eu vou dar um CTRL H aqui ó vou colocar localizar um risquinho e substituir por dois risquinhos olha só, eu coloco aqui substituir tudo automaticamente ele já faz em todos, olha só para você ver imagina se esse fosse uma legenda de filmes, por exemplo que são duas horas de filmes imagina um trabalho que eu ia ter então fazendo isso, em dois toques eu já consigo agora no caso dos espaços ali tem que bolar um plano jeito deve ter bolar um plano aí para fazer a mesma coisa então beleza, agora vamos salvar aqui beleza, vou salvar fazer o mesmo procedimento como vocês já sabem tá aí ele já está aberto aqui com o erro então vou fazer isso agora para ver vamos ver se agora ele vai enviar beleza, aí ó agora enviou certinho essa transcrição talvez tenha formatação adicional que será perdida se for substituída beleza, vou publicar para ver vamos ver o que vai dar tá, publiquei beleza, agora tem que ir em inglês e português vamos ver se funcionou agora vamos colocar o vídeo aqui para assistir direto no YouTube se eu clicar aqui aparece aqui ó, legendas, inglês e aparece também que é em português então posso trocar então fica em inglês e português reparem aqui para vocês verem que vai aparecer ali aqui ó, em inglês now, click, tal, tal, tal vamos colocar aqui para vocês verem apareceu aqui já sem problemas vamos ver que apareceu aqui ó tá aqui ó então tudo correto é isso aí pessoal é, nesse vídeo você aprendeu como colocar legendas nos vídeos tanto em inglês quanto português em vídeos que você não fala nada tá, em vídeos que não tem diálogo eu vou deixar na descrição também um vídeo explicando como colocar legendas quando você fala que daí ele ele sincroniza com o que você fala beleza você escreve o texto lá ele sincroniza beleza espero que tenha gostado do vídeo então é se você gostou deixa o seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo falou e beijo do nego o que você acha